Você está ouvindo Bionauti, apaixonados por natureza. Olá queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionauti. Estamos chegando mais para o fim do ano, mas com umas grandes novidades. Essa série de profissões está bem legal, está bem interessante. Nós vamos continuar seguindo nesse processo. Quem está aqui comigo hoje é a Ju. E aí Ju? E aí gente, estou muito feliz com o nosso convidado de hoje. Cecília, e aí Cecília, como é que está? Oi pessoal, tudo bem? E nosso convidado especial de hoje é o Lucas Assis, biólogo botânico focado. E ele vai contar um pouco de como é essa profissão na área de biologia. Tudo bem Lucas? Tudo bom e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom demais. E eu gostaria de agradecer você ouvinte que participou lá do nosso processo. Viu que a gente mudou tudo, o site. O Bionauti agora tem uma nova cara, uma nova logo. Está tudo muito bonito, o site ficou excelente. Parabéns a todos os envolvidos da equipe da Login. Ficou lindo mesmo. Então vamos começar esse oitavo episódio da segunda temporada. O nosso vigésimo episódio do Bionauti. Falando um pouco, Lucas, de como é essa parte de ser um biólogo na área de botânica. Mas antes de falar sobre como é a parte botânica, eu queria falar um pouco de você. Ser presente para os nossos ouvintes. Conte um pouco de como é a sua trajetória até chegar aqui. Eu sinto que eu, desde muito novo, eu sabia que eu queria trabalhar com biologia. Eu com sete anos de idade, eu brincava que eu queria trabalhar com bicho e planta. E falava isso. E agradeço muito aos meus pais que sempre me incentivaram e me deram corda. Eu fui uma criança que tive oito aquários ao mesmo tempo. em casa, passarinho, cachorro, tudo e planta, muita planta. Com 11 anos de idade, eu já era membro da sociedade orquidófila aqui de Belo Horizonte. Olha! Com 11 anos? Com 11 anos de idade. Gente, que precoce! Todo mundo velhinho, de cabeça branca e um menino de 11 anos de idade lá. Sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de livro. Então assim, Dia das Crianças, Natal. Lucas, o que você quer? Eu quero o livro. Eu quero o livro. Lembro da Van Damme, de uma livraria que tinha aqui em Belo Horizonte. Ah, era que tinha livros importados. Eu amava essa livraria. É, uma pena que fechou. E aí cada data era um livro, tipo enciclopédia de raça de cachorro, enciclopédia de ave, assim. E desde muito cedo eu tive essa coisa de livro e de... Eu sempre gostei muito de ler. Então quando eu entrei pra biologia, na verdade eu já tinha essa carga, né, por causa da orquidofilia que me deu uma base pra fisiologia, anatomia vegetal. Eu já sabia as partes de uma flor e sempre gostei muito. Então foi meio que... O caminho foi desde lá de trás. Eu fui meio que moldando ele com esses interesses que eu tinha, sabe? Você entrou na biologia toda hora, o tempo todo, era focado nisso, era virado pra isso. Você sempre gostou mais de botânica? Sempre gostei, eu gosto de tudo, na verdade, mas assim, eu tenho essa história com a botânica desde 11 anos de idade, né, por causa da orquidofilia. Trabalho com botânica, mas eu não consigo estar olhando uma palmeira frutificando e não me imaginar e começar a analisar as interações ecológicas, o passarinho que tá ali comendo, o coquinho que tá ali ruído, quem é aquele roedor que tá comendo. É tudo interligado e me fascina essas relações, né? E as plantas, elas são a base de tudo, dos outros grupos todos. Então, indiretamente, a gente acaba estudando um pouquinho, eu gosto dos outros grupos também, por causa das interações desses grupos com as plantas. E quando você chegou e falou com seus pais que você queria fazer ciências biológicas... E eu tive um apoio muito grande deles e, né, a gente escuta... Sim, é... Teus pais são da área? Não, não, meus pais são de áreas completamente diferentes. Meu pai é psicólogo, minha mãe, ela é empresária, é proprietária de um restaurante. Mas os dois sempre me deram corda. Então, assim, curso de... Criação descargou, gente, com 12 anos de idade eu fiz. Vim no Globo Rural, quero fazer, quero fazer, vai ter em Belo Horizonte, tal, não sei o quê. Meu pai ligou e perguntou, olha, meu filho tem 12 anos de idade e eu fiz um curso de criação, descargou com 12 anos de idade. Eu sou muito grato a eles por ter me dado corda, estimulado e deixado eu fazer o que eu queria. Voar, né? Isso é muito lindo mesmo. E quando você saiu da biologia, quando você estava formando, no final, já estava trabalhando na área, já estava mexendo com essa área de botânica? Você fez o curso aonde? Eu formei aqui em Belo Horizonte, no Isabela Hendricks. E durante a faculdade eu fiz outras coisas, assim, pra ganhar dinheiro e pra... E era muito interessante porque o dinheiro que eu ganhava, dando aula particular de inglês, dando reforço escolar pra criança, eu investia em livros. E compulsivamente eu comprava livros, gente, assim, todos. Tinha uma livraria aqui em Belo Horizonte que entregava. Chegava na sexta-feira, eu recebia, eu juntava meu dinheiro, falava, agora eu vou comprar plantas medicinais, árvores brasileiras eu já tenho. Comprava todos os livros que eu podia. Automaticamente, talvez até inconscientemente, eu estava criando uma base mesmo pra me trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu tenho aonde recorrer, né? Eu tenho... A gente não nasce sabendo, a gente sai da faculdade sem saber tudo, mas se você tem uma base boa de bibliografia pra você procurar, já é um caminho que ajuda bastante. E procura por fora também, né? Porque às vezes a gente fica achando que a responsabilidade é da universidade, né? Sim. E entrega uma carga, né, de, ah, eu formei na universidade X ou Y e eu tô com meu emprego garantido, não é bem por aí. Eu, voltando à pergunta do Lucas, eu, quando eu saí da universidade, eu imediatamente fui trabalhar com paisagismo, que é uma área que eu sempre me interessei também e uma tia do meu pai que tava construindo um condomínio em Nova Lima me convidou pra fazer um paisagismo de 25 mil metros e eu fiquei um ano e oito meses lá, montei um viveiro. E assim, hoje, olhando pra trás, esse viveiro florestal que eu criei lá me deu base pra trabalhar com o viveiro. Eu tive outras experiências que foi um, foi um início mesmo. Foi muito legal esse trabalho que eu fiz lá. Um ano e oito meses de, de, diariamente criando esse jardim, que hoje é um jardim maravilhoso. Eu vou lá, anos depois, 13 anos depois, as árvores enormes, as palmeiras enormes, cheias de passarinhos e esquilo e jacu andando. E eu, quando plantei e escolhi as espécies, eram pra eles mesmo que eu tava escolhendo aquilo ali. É muito gratificante. Você até comentou 13 anos, então você, a faculdade formou quando? Eu formei em 2006. 2006. Eu vou fazer 13 anos agora. Legal. E só pra quem não é daqui de Belo Horizonte, região, a Nova Lima é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Cidade vizinha aqui. Foi lá que ele montou o viveiro. Bem legal. E aí, entrando um pouco nessa área de profissão, de como é trabalhar nessa área, conta um pouco qual foi a sua primeira experiência. Depois do viveiro, né? É, a primeira experiência foi o viveiro, claro. Mas, Diego, depois que você saiu da faculdade, começou a entrar, foi aí? Foi primeiro com uma consultoria? Foi um acadêmico? Qual foi o primeiro passo aí depois que você entrou pra começar a trilhar esse caminho de botânica? Eu tava finalizando esse jardim e já tava começando a pensar em outras coisas, o que que eu ia fazer depois disso? E um colega que formou comigo tava indo pro Maranhão, uma empresa de consultoria aqui de Belo Horizonte que tava prestando serviço pra Vale, tava montando uma equipe e eles precisavam de um auxiliar pra botânica. E ele ficou sabendo e me ligou. Lucas, você tem interesse e tal? E eu fui pra uma entrevista lá nessa empresa. Falei, né, o que que eu já tinha feito e tal e fui. Eles meio que me pegaram de paraquedas, assim, não me conheciam. E eu fui lá pro Maranhão pra fazer esse trabalho. Primeiro trabalho já viajando pro Maranhão. Primeiro trabalho já direto lá no Maranhão. E aí foi muito legal porque a equipe de botânicos que tava com a gente lá era voltada pra espécies arbóreas. E eu tenho interesse desde muito tempo pelas palmeiras. E eu conhecia todas as palmeiras e tinha muitas espécies de palmeiras. Então, assim, eu saía andando, identificando aquele tanto de palmeira e o pessoal assim, Lucas, se você não estivesse aqui, Lucas, você conhece todas as palmeiras. E nas palmeiras tinha orquídeas e tinha bromélias que eu também conhecia. Então, a parte de florística, de herbácea, eu conhecia muita coisa. A parte das palmeiras, eu conhecia muita coisa. O que ajudou a compor uma lista florística. Eles ficaram bastante satisfeitos com o meu desempenho ali nesse trabalho. E dali mesmo já surgiu o convite pra outros. E todo esse seu conhecimento era sem experiência prévia de campo. Sem experiência prévia, nenhuma de campo. E sua vivência... De campo profissionalmente, né? Porque eu nasci no mato. Eu... meus pais sempre gostaram de mato, de natureza. Sua vivência pessoal, então. É, eu assim, tinha uma experiência pessoal de mato, mas profissional foi a primeira. E de lá surgiu esse convite. Eu saí do Maranhão, já fui direto pra Alagoas. De Alagoas eu fui... eu fiz interior de São Paulo. E assim, foi uma loucura. Depois eu voltei, Pará, Maranhão de novo. Resumo da ópera. Em um ano, eu já tinha feito vários estados do Brasil. Você montou uma excursão. Eu montei uma excursão. E foi muito legal, porque... Foi um conhecimento também, né? Você sai da faculdade verde, sem noção. E eu que tinha essa coisa do livro, tava vendo pela primeira vez muitas das coisas que eu conhecia só em livro. Então era fascinante. E esse fascínio, eu acho que a consultoria... A gente que tá no campo, na consultoria, é um combustível, né? Da novidade, da coisa que você nunca viu. Que cada dia é um novo dia, né? Cada dia é um novo dia. E amanhã você vê um passarinho que você nunca viu, uma árvore que você nunca viu, uma floração espetacular de uma coisa que você nunca tinha visto. Você tem alguns exemplos, assim, de coisas que você viu naquela época? Você lembra? Nossa, eu lembro. Eu lembro lá no Maranhão. Eu tive que ficar maravilhado toda hora, né? Nossa, lá no Maranhão, assim, uma vereda de buritis, uma coisa maravilhosa. E com orquídeas que só crescem no buriti. Eu tava vendo aquilo que eu já tinha visto em livros, eu já tinha visto em pinturas de naturalistas. E eu tava vendo aquilo ali na minha frente. Foi incrível, foi muito emocionante. Depois, nessa viagem que eu fui pra Lagoas, tem um beijaflor que eu conhecia de livro também. Uma coisa, parece uma pintura, assim, chama Crisolampus mosquitos, pros ornitólogos de plantão aí que estiverem ouvindo. É um beijaflor maravilhoso. E aí tinha, assim, era a luz perfeita, o momento perfeito. O beijaflor a um metro e meio de mim, nas flores, eu lá, assim, parado. Falei assim, gente, eu ainda pensando, assim, eu ainda tô sendo pago pra tá aqui exigindo isso. Meu Deus, obrigado por ter escolhido a profissão certa. É muito gratificante, é incrível. Esse tesão, essa relação com o apaixonado, assim, é interessante, né? Eu fico brincando que todo mundo que vem aqui, a gente vê isso, é muito legal. Belira, né? É, eu falo, acho que pra... porque o campo é muito bom, né? Mas tem coisas boas e perrengues também, né? Então, não dá pra ser meia boca. Não dá. Se a gente não tiver esse tesão, é a palavra, né? Não tem outra palavra pra definir, esse fascínio, esse encantamento que a gente tem, porque é perrengue, gente. É longe de casa, é carrapato, é calor, é chuva, é atoleira, comida ruim, é hotel ruim, é situação desagradável, você dividir quarto com gente que você tá com vontade de enforcar. Tem de tudo. Então, assim, a parte do campo tem que ser legal. Se não for legal, você não dá conta. Exatamente. Você vai dar aula, você vai fazer qualquer coisa, mas campo você não quer fazer. Eu troco qualquer coisa. Vai trabalhar, vai ganhar dez vezes que você ganha pra ficar na frente do computador. Obrigado, não quero. Quero ficar com meus carrapatos, com meus espinhos, os braços todos arranhados de espinhos, cheio de cicatriz, feliz. Te entendo perfeitamente. Mato é bom demais. Eu, quando fico mais de uma semana sem fazer um campo, já começa a me dar, assim, um comichão, uma vontade louca de voltar pro mato. Eu preciso de mato. Descarregar. Lucas, fala um pouco pra gente, assim, porque, por exemplo, pra mim, botânica é uma área um pouco distante, assim, sabe, em relação, apesar das áreas da biologia serem conectadas umas nas outras, assim, mas a botânica, especialmente, que é uma área que eu falo que, eu brinco que eu queria muito saber botânica, mas eu achava muito chato aprender botânica, então eu queria só abrir minha cabeça, enfiar um tanto de livro dentro e saber, entendeu? Então, fala um pouco pra gente como que é o mercado de trabalho, pra quem trabalha com botânica. Pra ser botânico, a gente não precisa ser só biólogo, a gente, o botânico, ele pode vir de outras, ou de outros cursos também, de engenharia agrônomo, né, agrônomo pode fazer uma especialização em botânica, o engenheiro florestal pode fazer uma especialização em botânica, e o biólogo, ele pode fazer a especialização, um mestrado, um doutorado na botânica, ou requerer um título de especialista no nosso conselho de biologia, acima, se você tiver mais de 5 anos de experiência comprovada em ARTs, em trabalho na área de botânica, você pode requerer esse título de botânico junto ao CRBio. Ah, legal, sabia. Mas aí, mas aí eu não entendi. Então, quer dizer que você formado em biologia, você tem que ficar 5 anos trabalhando, pra depois pedir o título. 5 anos, comprovando com ARTs e pagar uma taxa pra ter esse título, porque tudo é taxa, né, não é uma taxa barata, 281 reais. Eu até olhei agora, antes do programa, quanto que é essa taxa, quanto que tá atualmente, mas é possível. Em outras áreas também, o título de especialista, o CRBio, ele confere nessas situações. Se você tem mais de 5 anos de experiência na área, você pode pedir o título. Entendi, mas aí se eu for, sei lá, engenheiro ambiental e tiver 5 anos na área, também eu posso pedir o título. Engenheiro ambiental, não sei. Eu sei que engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, além do biólogo, podem ter esse título de botânica nessas situações. Se você fizer uma especialização, uma pós, ou se você tiver comprovadamente mais de 5 anos trabalhando na área de botânica. Ah, entendi. Então tem algumas áreas específicas. É essa que você falou, que você sabe, mas pode ser que tenha outras. Entendi. Agora, eu achei que era qualquer, assim, qualquer pessoa que tiver mais ou menos focado em meio ambiente, né, em geral, tivesse 5 anos de experiência e conseguir fazer essa requisição. Na verdade, você tem que ter uma base, né? Fazendo biologia ou essas outras áreas, você tem uma, você tem aula de botânica, que é fisiologia, anatomia. Tem as matérias, né? Então a especialização você só vai aprofundar, mas a base tem que ter. Isso aí. E como que é o mercado de trabalho para o botânico? Tanto, né, porque tem a parte acadêmica, tem a parte que você atua. Você atua nos dois, eu acho, né? Eu sei que você descreve muitas espécies também, né? Fala um pouquinho para a gente como que funciona esse mercado. A consultoria, ela acabou me dando uma experiência de, eu fiquei tanto tempo no campo por causa da consultoria e a gente vai vendo coisas e eu não deixei essas oportunidades passarem. Então, assim, plantas que a gente viu que eram novas, a gente descreveu. Eu tenho algumas espécies descritas que foi graças à consultoria que eu encontrei elas. artigos, a gente escreveu. Então, eu tento conciliar a minha ida ao campo com alguma coisa paralela, se eu encontro, se dá para escrever um artigo, se dá para descrever uma espécie. O mercado do botânico, ele é um mercado bom, eu diria, comparando com outros grupos, porque botânico é a base de tudo. Então, assim, aqui em Belo Horizonte, né, na Grande BH, licenciamento ambiental, você vai fazer um empreendimento. Muitas vezes, é um empreendimento num lugar que não tem água, então não vai precisar de lima, não vai precisar de íctil, mas a botânica, um levantamento florístico, ele é o mínimo, né, que o órgão ambiental exige. Então, assim, tem uma demanda grande. O mercado melhorou recentemente, ele estava meio fraco, ele deu uma melhorada, uma aquecida agora. Essa parte de licenciamento ambiental aqui, próximo de Belo Horizonte, está bem aquecido, mas eu acho que é uma coisa que oscila muito. Nós temos momentos bons, depois despenca, não tem uma estabilidade, assim, eu diria, está muito relacionada ao mercado, ao governo, às coisas que vão acontecendo em volta, exatamente. E aí, quando você, por exemplo, é contratado, você é contratado para fazer qual tipo de trabalho? Eu tenho uma empresa, né, eu não comentei antes, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental, tenho um sócio que é engenheiro florestal e uma equipe de biólogos que trabalham comigo, botânicos. A gente faz de tudo, a gente faz desde resgate de flora, a gente faz inventar florestal, a gente já trabalhou com plano de manejo, a gente faz levantamento florístico. Qual é o nome da empresa? Pindorama, consultoria ambiental. Só uma dúvida, qual que é a diferença de inventário florestal para levantamento florístico? Levantamento florístico, muitas vezes ele é composto por um censo, que você vai plaquetear cada árvore daquela área que você está estudando. Um inventário florestal, ele muitas vezes é feito com parcelas, e essas parcelas, elas são distribuídas aleatoriamente dentro da área, e você vai levantar o que está dentro dessa parcela. Então assim, um levantamento florístico, ele é uma coisa muito mais fidedigna, ele vai te falar quem é que está ali, porque as árvores são plaqueteadas. Então assim, eu sei que a árvore 1735 é uma copaíba com 36 de CAP, 6 de altura, e aonde que ela está. Da mesma forma que com a fauna, a flora também tem espécies com maior valor econômico, que... Espécie imune a corte, existem legislações que protegem algumas espécies, às vezes existe algum nível de raridade, endemismo, ou até de ameaça que protege essas espécies, então em cima disso, um levantamento florístico é mais eficaz para proteger. Do que só um inventário, né? Do que só um inventário. Muitas vezes você faz um inventário, não caiu nenhuma... Você está vendo ali naquela área um monte de árvore que você está doido para cair na sua parcela, para aparecer no seu estudo e a árvore não caiu, porque as parcelas não tinham nenhuma árvore dentro da parcela, entendeu? E como que é feito esse resgate de flora que você falou? O resgate de flora, ele é muito legal, a gente trabalhou anos com o Departamento de Estradas aqui de Minas Gerais, na verdade desde 2008 até o ano passado, a minha empresa trabalhou com resgate de flora e como é um resgate voltado para estrada, né? É um empreendimento linear, então o procedimento é o seguinte, a gente tem ali o maquinário da obra, escavadeira e tudo, a gente anda antes do desmate chegar, a gente identifica os indivíduos que são possíveis de serem transplantados, as palmeiras, por exemplo, são um grupo vegetal possível de ser feito o transplante, independente da altura, a gente resgatou palmeiras-macaúbas com 11 metros de altura. Mesmo? É isso. Eu envelheci uns 10 anos nessa época, porque acontecem coisas, às vezes imprevistos, tipo o operador de máquina não está tão familiarizado e na hora de... A raiz é muito funda? A raiz não é muito funda, é feito com a escavadeira, então assim, uma concha daquela escavadeira, ela já cava em volta da árvore, deixa aquele torrão, a gente passa uma cinta especial no tronco, bota na escavadeira, o operador de máquina vai tombando o tronco para a gente poder cortar grande parte das folhas para eliminar a perda d'água, porque como ela teve as raízes danificadas, você eliminar as folhas aumenta o índice de pegamento, porque a planta não vai estar perdendo água pelas folhas, pela transpiração, e nesse processo aí teve uma vez que uma palmeira voltou e bateu no vidro da escavadeira, quebrou o vidro, e assim, a gente assistia, e aquele estrondo, e o empreiteiro lá, meu Deus, você sabe quanto custa o vidro, Deus, eu não sei, nós estamos atendendo uma condicionante ambiental, a obra para fluir, tem que ser feito isso. Não devia estar nem aí para a árvore, né? Não me interessa, liga para o vidro, traz outro vidro e vamos embora, vamos continuar. Então assim, tem essa coisa da palmeira, que ela é relocada para fora, como tem a faixa de domínio do DR, poucos metros para fora, a gente, com o auxílio dessa escavadeira, é feito um buraco antes, então ela é plantada ali na mesma região, na mesma genética. Só arrasta ela um pouquinho, né? Só arrasta ela para fora do traçado da estrada nova, e as plantas menores, as herbáceas, as orquídeas, as bromélias, todas as epífitas, a gente reloca. Eu prefiro destinar elas para a unidade de conservação próxima do empreendimento, a gente fez, por exemplo, Santana do Riacho, que era do lado do Parque Nacional da Serra do Cipó, a gente levou muito material para o parque, e isso com o consentimento do chefe do parque. Na época, a gente não simplesmente chega lá e leva as plantas, a gente escolhe essas áreas com uma fitofisionomia semelhante da onde que a gente tirou. E um outro parceiro muito legal que eu tenho é a Fundação Zobotânica aqui de Belo Horizonte, que tem as coleções vivas. Então, eles têm uma limitação de espaço, né? Não dá para trazer um caminhão da mesma espécie de bromélia para eles, mas amostras de espécies a gente traz. E é gratificante ver o trabalho que eles fazem aqui, anos depois. Tem plantas de 2011, desse trecho de Santana do Riacho, por exemplo, velozeas, barbacênias, plantas que são pouco amostradas em coleções botânicas, vivas, florino, eles têm um banco de semente. Então, assim, acaba contribuindo para a conservação exito, existe um intercâmbio entre jardins botânicos. Então, essa planta que você está tirando lá de Diamantina e trazendo aqui para o Jardim Botânico, muitas vezes ela vai ser propagada e vai para o Jardim Botânico do Rio ou para um outro Jardim Botânico. É muito legal. Onde que fica? Fica junto do zoológico, lá na Pampulha. Lá na Pampulha mesmo. Aqui em Belo Horizonte. Mas é uma exposição aberta? Não, não é uma exposição aberta. É lá no fundo do zoológico? Não, quando você entra no zoológico, logo a primeira entrada à direita, você segue reto, aí tem um portão lá no fundo. Eles têm uma parte do Jardim Botânico que é aberta à visitação. Tem as estufas com vegetações temadas, vegetação do Cerrado, da Caatinga, Cabo Rupestre, coleções de palmeiras, de planta aquática. Isso tudo é aberto ao público. Tem as plantas medicinais. Tem plantas medicinais, canteiros. As panques agora. Isso. Mas só uma parte, né? A outra parte... Essa parte da coleção, por exemplo, essas plantas de resgate, elas não ficam na visitação. Elas ficam nas estufas lá no fundo. Entendi. Que legal. E existe um trabalho que é bem interessante que é o... Não estou falando besteira. Que eles criam os bancos de germoplasma, né? Você pode falar para a gente um pouquinho o que é isso? O Jardim Botânico aqui de Belo Horizonte tem um banco de semente. Já foi feito esse banco de semente. É novo. Está em processo de implantação ainda. Ele não está a todo vapor, né? Tem uma série de limitações por ser um órgão público e depender de verba. E é complicado. Às vezes muda uma gestão, muda o governo, muda o interesse também. Mas as pessoas que trabalham lá, eu sou fã deles. São guerreiros, são pessoas que gostam muito do que fazem, fazem com amor e se dedicam muito. O banco de semente, ele basicamente é uma câmara fria que armazena essas sementes por muito tempo. O Jardim Botânico, o Kill Gardens, por exemplo, na Inglaterra, ele tem um projeto de sementes, que tem sementes no mundo inteiro, espécies que já estão extintas, plantas que têm populações muito pequenas. Tem sementes lá, guardadas, armazenadas, para quem sabe um dia, um projeto de reintrodução. É como se fosse uma... como é que eu vou comprar? Como se fosse um banco de DNA, né? Um banco de DNA. É. Fiquei curioso. É como se fosse um banco cheio de embriões. Exatamente. Pronto, se só esperando a oportunidade para, tipo, ser implantado na barriga de alguma mulher para poder desenvolver e nascer, né? É a mesma coisa. Eu fiquei curioso, já teve algum processo de reintrodução de alguma planta que foi extinta e tirou do banco de semente e teve, se conhece, tem conhecimento em algum processo que aconteceu? Não, mas recentemente uma palmeira, uma semente de palmeira com mais de dois mil anos germinou. Dois mil anos? Olha só. Uma tâmbara, dois mil anos. Semente é uma coisa... eu falo que é muito tecnológica, é uma coisa muito tecnológica uma semente. A gente tem uma espécie invasora muito comum aqui em Belo Horizonte, que é a leucena. Aliás, no Brasil inteiro é muito comum. A semente, a viabilidade dela é 10 anos no solo. Imagina 10 anos uma semente no solo esperando a condição ideal de umidade, de... Para germinar. Para germinar. 10 anos. Então, deve ter semente aí espalhada por um monte de lugar que vai nascer, uma hora vai Por isso que ela é tão bem sucedida como espécie, né? É tão difícil erradicar ela. Você corta a árvore, a semente está ali e daqui, ó. Ela vai nascer quando ela quiser. Eu fiz até essa pergunta para você exatamente por causa disso, que você já até respondeu o que eu imaginei antes, que é, você deixa aquela semente dentro de uma câmara fria durante anos e anos, né? Essa câmara fria provavelmente deve ter algum tipo de sistema que deixa abaixo de tantos graus lá, né? Eu não sei exatamente qual que é a temperatura, mas assim, é muito baixo, mas não chega a ser um congelamento. É um baixo que vai impedir patógeno, inseto, caruncho, bactéria, fungo, de prejudicar essa semente. E que ela germine de alguma forma. E que ela germine depois. Que não mate, né? Que não vai matar ela, exatamente. Eu estava vendo uma informação que eu li até aleatoriamente, mas eu achei muito interessante por causa desse podcast que a gente está discutindo hoje, que teve um estudo dos pesquisadores de Londres e de Estocolmo, que falaram que nos últimos 250 anos, 571 espécies de plantas foram extintas no planeta. Que isso? E isso é quase o dobro de aves, mamíferos e anfíbios extintos no mesmo período. Gente, olha a importância desse banco de sementes. E o que é pouco divulgado, né? É porque plantas, assim, por mais que todo mundo gosta, a parte de flora em geral, né? É que todo mundo gosta. Tem a parte que é comida, né? Que você vai ter mais adesão por causa do agronegócio. O agronegócio consegue evoluir aquele sistema. E extinguir vários outros? Extinguir vários outros. Mas ele evolui aquele processo. Então, o processo de semente, por exemplo, do agronegócio deve ser infinito de estrutura tecnológica, né? E investimento também, dinheiro, para aquilo ali acontecer e etc. Mas tem outras que fazem parte da flora em geral, as partes do ecossistema, mas que as pessoas não veem o que isso acontece. Ela se torna um empecilho, na verdade. Ah, essa árvore é muito grande. Corta ela. Ela tá dando muito bicho. Corta ela. A raiz tá quebrando meu passeio. É, a raiz tá quebrando meu passeio. Exatamente. É o que acontece, por exemplo, no centro das cidades, né? A maioria dos centros das cidades tem isso. Além das árvores, por falta de um ecossistema morrer, né? Por dentro virar uma casca, infelizmente, morta, né? Mas tem muito caso que foi cortado porque simplesmente tava quebrando o asfalto, né? Porque não teve um planejamento. E aí chega nessa condição porque, exatamente, não... A escolha da espécie errada, inadequada ao porte, à largura do passeio, se tem enfiação em cima... O material adequado do passeio, né? Claro, se é uma espécie com ciclo curto. As pessoas às vezes viram e falam assim, ah, porque estão cortando tanta árvore ali na Avenida do Legado Maciel. Eu falo, gente, a Avenida do Legado Maciel, da Praça Raul Soares até a Avenida do Contorno, ela era composta por Flamboyant, que é uma árvore linda. Não é nativa, é uma árvore de Madagascar e ela tem um ciclo curto. Ela vive, máximo, 40 e poucos anos. Então, você imagina, o que é 40 e poucos anos numa cidade? Nada. Num piscar de horas passa 40 anos. Então, as árvores começam a ficar decadentes. Aí vem uma chuva, vem um vento, caiu a árvore, destruiu o carro. A árvore vai virando vilã da cidade. Sendo que, na verdade, a árvore tem um papel dentro da cidade fundamental, né? De estético, um conforto ambiental que ela proporciona pra gente, né? Tem a minha habilidade de solo. É, a gente agora tá no auge, a floração dos IPs rosas, você anda pro Belo Horizonte, assim, cada curva que eu faço, eu dou um grito que é maravilhoso. É maravilhoso. Essa época é a mais bonita do IP, assim, realmente. Só uma coisa sobre a Fundação Zobotânica e o Jardim dos Botânicos, a gente tava falando do banco de semente. Uma outra coisa muito importante é o herbário, que é no herbário que as amostras são depositadas. Eu, por exemplo, na consultoria, tô viajando, vejo uma planta que eu sei que não é amostrada, eles não têm. Então, eu faço uma coleta, né? Existe um... Eu costumo brincar com os meus amigos dos outros grupos que o botânico é bonzinho, que a gente arranca um pedacinho da árvore, né? Às vezes, um ornitólogo tem que sacrificar um passarinho, ou quem trabalha com masto tem que sacrificar um ratinho. Ai, meu Deus! Claro, botânica também. Às vezes, tem uma planta num poste pequeno que você arranca ela inteira, mas eles costumam brincar comigo. Falaram, é, Lucas, realmente você... A botânica, você arranca um pedaço da árvore, um galho com um pouco de flor, já é suficiente pra você fazer a amostra. Então, a gente seca, a gente prensa isso com jornal e papelão, tem umas prensas de madeira, a gente amarra, traz aqui pro jardim, lá pro herbário, tem uma estufa, essa estufa é uma estufa que seca, umidade baixa e calor, então a água sai dali rápido, em 48 horas essa amostra tá seca e ela tá pronta pra ser confeccionada, ser colada no papelão, com as identificações do lugar que você coletou, o nome do coletor, e isso fica ali. Por um tempo, me fascina isso, por exemplo, as coletas do Saint-Hilaire, que foi um naturalista francês que andou aqui em Minas Gerais, estão lá no herbário de Paris até hoje, 200 anos depois. As amostras do Március, que foi um naturalista alemão que é considerado o pai das palmeiras, existem até hoje. E tem algum tratamento especial, assim, porque, por exemplo, é só desidratar, porque pros animais a gente geralmente faz a fixação em formol, né, e pra planta não tem nenhuma substância que... Se você tá num lugar, na Amazônia, por exemplo, aquele calor, aquela umidade, chovendo, seu jornal úmido, a planta molhada, você precisa desidratar aquilo rápido, tem pessoas que pulverizam o álcool pra ajudar nesse processo. Eu já utilizei álcool algumas vezes, mas geralmente, aqui em Minas, por exemplo, a gente, com essa umidade baixíssima que tá, basta o jornal e o papelão e até chegar no destino pra ser... Desidratado mesmo. Desidratado, que funciona bem. Ah, legal. Essa área acadêmica, mudando um pouco, a gente falou muito na área de campo, pegando um gancho do que você fez nessa parte da amostragem, você conhece um pouco dessa área acadêmica, as pesquisas que estão acontecendo, como funciona dentro de um pouco, por exemplo, aqui de BH, FMG, se tem pesquisas acontecendo, se tem orçamento pra isso, como é que funciona essa área acadêmica? A ciência, de maneira geral, tá pouco valorizada ultimamente, né, gente? Eu considero herói todo mundo que tá na ciência, que produz ciência nesse país, porque infelizmente não é valorizado e não é estimulado, a gente não tem muito incentivo em relação E o quanto que a gente exporta, exporta bons cientistas, né? Sim, porque cansa, né, cansa, você cansa de dar murro em ponta de faca e chega uma hora que você começa a receber propostos de ir pra fora e uma bolsa numa universidade estrangeira te chamando, você fala, gente, eu tô fazendo o que aqui? E acaba indo, e é lamentável, porque eu conheço vários pesquisadores que foram embora, conheço pesquisadores que trabalham lá fora, que estão felizes, ainda fala, Lucas, o que que você tá fazendo aí? A gente é brasileiro, né, gente? A gente é guerreiro e não pode desistir e abandonar o barco, é por isso que a gente continua aqui, mas existem muitos projetos atualmente acontecendo, a Universidade de Santa Maria, que foi onde meu sócio formou e fez mestrado, a gente tem parceria com eles lá, então assim, toda vez que a gente vai pro Rio Grande do Sul, a gente faz saída de campo, no final do ano passado, a gente descreveu uma espécie nova lá do Rio Grande do Sul, que a gente descobriu numa saída dessa, mas muitas vezes o recurso é próprio. Eu gasto dinheiro do meu bolso pra passagem de avião, pra passagem de ônibus lá, pra gasolina do carro alugado, pra hotel e tudo, porque geralmente verba é uma coisa complicada, né? Eu tenho amigos que estão fazendo doutorado, que dependem de bolsa, que estão assim, meu Deus, só tá pra cortar a bolsa a qualquer momento, aquela coisa. Eu conheço pesquisadores que pagam do bolso pro aluno, né? Pra continuar, é. Pra aquele, anos de estudo pra não ser perdido. Eu te perguntei isso porque é interessante, porque quando você falou da área de consultoria, você falou que a bota de que a flora, né? É o mínimo, então, que vai ter numa situação, então que o mercado é amplo. Mas eu imaginei que o contrário na parte acadêmica talvez seria o contrário, assim. Seria uma imaginação, porque eu sou da área e não conheço tanto. Então, assim, eu imaginei que poderia ser uma área que é discrepante, né? Aí cai o orçamento bruscamente pra esse tipo de pesquisa. Cai o orçamento, mas é uma área que você tem N oportunidades de estudo, de aprofundar. Por exemplo, eu conheço um pesquisador de Viçosa, que ele, por meio do Urucum, ele fez o extrato do Urucum, ele fez uma pomada cicatrizante pra pessoas com feridas de diabetes, que são super difíceis de cicatrizar, e a pomada dele deu muito certo. Então, tem todo um estudo envolvido nos princípios ativos do Urucum, e isso serve pra N áreas, cosmético, questão médica mesmo, as plantas medicinais, igual a Ju tinha perguntado, é um universo gigantesco. E o Brasil tem uma biodiversidade maravilhosa. As plantas mais ricas do mundo. É, é incrível. Pesquisa, falta pesquisa nessa situação. Você deu alguns exemplos, assim, que são exemplos que, às vezes, nem passam pelas pessoas que não são da área, né? Biologia, em geral. Nem passam pela cabeça que a pessoa tá tomando, às vezes, um remédio que foi estudado por uma relação que tá ali, tirado de um... E, na verdade, a maioria dos remédios, né? Não posso nem falar se é a maioria, mas eu acho que sim, a maioria são... Sim, a grande maioria. São os princípios ativos de plantas. É, e na hora que você vai descobrir, eu fico percebendo, assim, essa relação de... Dessa nossa mente ocidental mesmo, né? De que saúde tá na farmácia. Gente, na hora que você vai pegar a essência de tudo que é descoberto, o que é descoberto vem de algum lugar. E na hora que você vê a essência da coisa, tá na natureza, entendeu? Aquela molécula, ela foi isolada a partir de alguma coisa que foi retirada desse complexo ecossistema que a gente tem em vários, né? Em vários lugares do mundo, de formas diferentes, mas que comporta a biosfera, que é onde a gente vive, onde a gente tem vida, né? O que se é valorizado é aquilo que chegou na prateleira e tá na caixa, né? É, já tá indo. Esse caminho inverso é difícil levar essa percepção pras pessoas, assim. Não, e a flora brasileira tem várias empresas, indústrias farmacêuticas que pagam muito caro. Para poderem explorar. Não, vem de Natura, né, gente? A Natura é uma super empresa que ela trabalha com o quê? Com todos os extratos vegetais que ela consegue trabalhar nos produtos dela. Outras marcas estrangeiras também, né? A L'Occitane fez uma linha de mandacaru, de bromélia, de plantas genipapo, plantas da nossa flora, de espécies que a gente tem aqui e que estão aí desde a época do descumprimento, despercebidas, né? Às vezes, assim, um índio, ele sabe ali a função daquilo, mas dentro de uma cidade, dentro da nossa sociedade, isso passa despercebido, é triste, lamentável. Isso tudo é a falta da base, né? Da educação. Porque se as pessoas fossem mais bem educadas, tivessem mais interesse por ler, por investigar, eu acho que elas seriam mais bem informadas, elas viveriam no mundo. O mundo teria uma visão bem diferente pra essas pessoas. É, e também tem a relação da facilidade, né? A gente vive num mundo que, quanto mais fácil, melhor. É muito mais fácil eu ir numa farmácia, comprar um bloco de remédio, que fazer o conhecimento, ter o conhecimento, ter a situação pra poder chegar e ter o acesso, né? Perto, né? É, mas eu digo assim, até mesmo a educação infantil, né? Nas escolas, você estimula as crianças a entenderem que a laranja, ela vem da laranjeira, ela não vem do sacolão, entendeu? Que o leite vem da vá, que não vem da caixinha que tá no supermercado. Esse contato traz uma visão muito mais holística de como que as coisas funcionam, como que é o fluxo. Então, o modelo mental muda. É, com certeza. Entendeu? Essas prensas botânicas mesmo que o Lucas tava falando, gente, eu fico vendo, às vezes, é, né, mãe aqui, fica vendo menino pequeno fora do Brasil, eles tem, eles brincam, tipo, de ir procurar inseto, de observar. Eles têm uma prensa, mini prensa botânica pra ir pegando folhinha, florzinha em casa, hein? Eu tenho incentivo até da escola, às vezes, de fazer isso, né, de fazer um projeto, pais, tem um projeto de fim de ano, que é você fazer uma coleção de XYZ, então o pai é obrigado a sair do grande centro e ir pro interior. Eu acho até que, assim, é uma coisa meio, é completamente discrepante, como tudo nesse país, né, devido à desigualdade social e às oportunidades que as crianças têm e realidades diferentes, mas eu, recentemente, tava com uma camiseta, tava num restaurante usando uma camiseta de um lagarto e, na mesa do lado, uma mãe com um menino de 4 anos de idade e, escutando a mãe falando com o menino assim, ah, eu acho que é um camaleão, meu filho. Aí, o menino virou pra ela e falou assim, não, mamãe, não é, é um monstro de gila. Eu parei, olhei pro lado, falei, o que que é? Esse lagarto da sua camiseta é um monstro de gila. Eu falei, quantos anos você tem? Quatro? Não. Eu falei, aonde você aprendeu isso? Ah, eu assisti um documentário na televisão. E, assim, esse tipo de coisa me dá esperança. Eu peguei na mão dele, eu dei parabéns, eu contei pra todos os meus amigos. Eu achei que ia falar que era um dragão. É, eu achei que ele ia falar que era alguma coisa assim. Gente, eu achei incrível, eu falei, gente, esse menino com 4 anos de idade conhece um monstro de gila, um lagarto dos Estados Unidos, e eu sei disso, mas, assim, um menino de 4 anos, porque ele assistiu um documentário, é uma criança que teve acesso a uma televisão, com uma TV a cabo, que passou aquilo. E tem outros exemplos de crianças, assim, que me surpreendem positivamente. Pena que isso não é pra todo mundo, né? E a gente perde o time, né? Porque criança é muito curiosa, e ela sempre tem as fases de querer saber mais sobre alguma coisa. Sempre tem, por exemplo, a fase do dinossauro, né? Que eles ficam super entusiasmados sobre o dinossauro. Então, assim, às vezes a escola perde esse time de trabalhar um pouco além, né? Ô, Lucas, pra ser um botânico, quais são os atributos essenciais? Como que uma pessoa se torna botânica? Onde que ela tem que procurar na sua visão? O que que é o essencial pra que ela comece a exercer uma função de botânico? Eu acho que a pessoa tem que ser dedicada, a pessoa tem que ter interesse nessa área, correr atrás e começar igual todo mundo começa mesmo, como auxiliar de campo, não tendo vergonha, né? Batendo num laboratório, procurando alguém, um projeto. Ó, vai ter uma saída de campo, eu posso ir como auxiliar? Posso acompanhar? Vai pra carregar equipamento, mas vá com todos os seus sensos ligados pra você aproveitar o máximo daquilo ali, daquela oportunidade. Acho que é importante, sim, essa parte bibliográfica, de você investir em você, comprar livros, guias de identificação de árvores ajudam. Como toda área, como toda profissão tem que ir. E não ter vergonha, não ter vergonha de chegar a bater na porta pedindo oportunidade. Eu dei muitas oportunidades pra pessoas que não tinham ido pro campo nunca e me surpreendi com essas pessoas positivamente. Na minha empresa, precisava de auxiliar de campo, aí uma pessoa... Ah, tem uma menina que formou comigo, peraí, eu vou ligar e tal. Não, a fulana tá desempregada, tá precisando trabalhar. Foi, hoje tá trabalhando com consultoria. Começou comigo. É gratificante você ver pessoas crescendo dentro da profissão, começando, começou por baixo, não sabia nada. Mas querer aprender é fundamental, né? A gente sai da faculdade sem saber, a gente não nasce sabendo nada, mas você ter o interesse, querer se aperfeiçoar, melhorar profissionalmente, crescer profissionalmente, isso aí vai te dar, com certeza, você vai colher o fruto disso lá na frente. Eu falo, né, gente, interesse move o mundo, né? Move o mundo. Tem que ter. Move o mundo. Basta ter que as coisas acontecem, né? E, assim, de características, por exemplo, eu imagino que não pode ser uma pessoa que seja fresca, que goste muito de área urbana, por exemplo, né? Eu acho que no primeiro campo essa pessoa já vai pensar, o que eu tô fazendo aqui? Porque é pauleira, é punk, é tempo, você tem um tempo curto, você tem X dias pra fazer um campo, são áreas grandes, você tem que andar bastante, tem lugar que cai uma parcela, por exemplo, que você vai ter que subir um morro, não tem trilha, você vai ter que abrir picada com facão, espinho, japecanga, marimbondo, você tromba com uma caixa de marimbondo, abelha, eu já tive casos de ataque de abelha na minha equipe, um menino, um auxiliar de campo tomou 17 picadas. Nossa! 17 picadas, foi aqui na grande BHA, a gente correu pra uma UPA, porque começou a fechar a glote, o menino começou a tossir, eu falei, gente, a glote tá fechando, esse menino vai morrer. E eu acho que se eu tomar 17 picadas de abelha, eu acho que eu morro. Você fica por lá, né? Eu fico por lá, eu sou alérgico, nunca tive nenhum problema, assim, já fui, eu acho que até criei imunidade de tanta picada de marimbom, de abelha, de formiga, de escorpião, de tudo, porque com 13 anos de campo, eu já fui picado por cobra, por escorpião, eu brinco, eu tenho um currículo, assim, tudo de pessoa em entro, tá faltando a raia. É porque você ainda não foi pegar alga, né? Na parte marinha ainda não foi. Na parte marinha ainda não foi, mas o resto, né? Então, assim, se você tá ali, feliz, eu tô aqui gostando de estar aqui. Gente, a formiga, o marimbondo, o calor, o perrengue, o carrapato, agora essa época do ano de seca, é pesadelo de carrapato. A gente pega, eu fiz um campo outro dia, a gente, eu ando, até uma dica pra quem estiver ouvindo aí, eu acho que isso é, agora, a utilidade pública que eu vou falar, é a fita, tipo, durex, larga. Eu ando igual uma pulseira, assim, no meu pulso, e a gente, um vigiando o outro, nossa, na sua calça, olha lá, tem uma bola. Tem um carrapato que chama Mikuin, pequenininho, aí você pega 300, 400 de uma vez, você não pega um carrapato? Vem uma bola e estoura ela, não sei. Estoura, ela fica na ponta do capim, assim, uma bolinha de, você passa, você pega 400 carrapatos de uma vez. E aí sobe aquele exército, assim, ó, na sua calça. E aí você fica coçando por semana, se você não vê ele chegar, né, te picar, você vai coçar, assim, umas duas semanas. Tem interesse, é fundamental. Eu vou imaginar 400 carrapatos ainda, peraí. Nossa, carrapato é uma coisa assim, eu já passei por situações que eu não consegui dormir à noite, de tanto carrapato, na região da Serra do Cipó, um campo que eu fiz lá. Nossa, essa época de seca ainda. Nossa, essa época de seca. Mas agora, assim, eu já ando com o arsenal, eu ando com a fita, eu ando com a loção de piolho e álcool, eu de lupa, passo na barriga, na calça, escabim. É, chego na farmácia comprando loção piolho, a pessoa olha pra minha cara, tipo assim, nossa, um homem velho desse comprando loção de piolho. Mas, é. Dicas, podcast também. Podcast, dicas. Dicas com o Lucas Assis. E dentro da rotina, assim, de trabalho, como que é a sua rotina? É cedo? Você acorda de manhã? Você bebe de noite? O botânico, ele tem essa vantagem, entre aspas, em relação aos outros grupos, que não precisa madrugar, não precisa andar de noite, a gente pode andar de dia, porque a planta não vai fugir, ela tá lá. É, a planta fica lá, né? Então, você consegue acordar, igual uma pessoa normal, toma café, vai pro campo. Você consegue fazer a refeição do hotel? Consigo fazer a refeição do hotel. Assim, claro que se é um campo longe, o tempo curto, uma área muito grande, você faz um supermercado antes, você faz um sanduíche, leva suco, água e não perde tempo almoçando, você come no mato. Geralmente, eu até faço isso. Mas, a rotina, a minha rotina é, enquanto tem luz, eu adorava o horário de verão, porque assim, rende, né? Você tá no campo. Pra sempre, né? Pra sempre. Oito horas da noite, você tá lá. É, você tá lá e o trabalho bombando, 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 mas é isso aí. E qual que é a diferença de um campo de cerrado, por exemplo, de um campo lá na Amazônia? Nossa, gente, eu que sou daqui, né? Os sustos. É, assim, eu puxo a sardinha. Eu amo o campo rupestre, eu amo o cerrado. A gente conhece tudo. Você anda, né? É tudo familiar pra você. As espécies, você sabe onde elas vão estar. Você vai subir um morro, cascalento. Você sabe quais as espécies que têm potencial de se encontrar ali. Quando você chega num bioma novo, é tudo uma surpresa, o que tem um lado legal também, né? Do encantamento, do você tá vendo pela primeira vez. Eu, há 10 anos, eu acompanho uma universidade alemã, uma vez por ano, e a gente roda o Brasil inteiro, todos os biomas, a gente vai, roda aqui em Minas Gerais, Cerrado, Campo Rupestre, vamos pra Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, e vamos pra Amazônia, lá na região do Cristalino, depois Pantanal. Então, assim, como eu faço isso todo ano, é muito legal ver a nossa riqueza, o tamanho do nosso país, porque a gente sai da faculdade sem ter essa noção, né? Muitas vezes as pessoas, eu tenho colegas que formaram há 13 anos, não conhecem o Brasil tanto assim quanto eu. Graças ao meu trabalho, me permitiu, você tá num lugar igual esse ano, eu tava em Bonito, Buraco das Araras, mergulhei, e o Cristalino, que é maravilhoso, o Mico Lido, Leão Dourado, lá no Rio de Janeiro, isso tudo é o melhor do nosso país, eu acho. É a nossa riqueza, é a nossa biodiversidade, é encantador, é muito bom. Mas a rotina é similar, num ambiente mais aberto, num ambiente mais... A rotina é similar, é, os perrengues são diferentes, né? Porque, assim, chove toda hora, aqui, por exemplo, essa época do ano, você pode ir tranquilo com as suas prensas, com o jornal, com o papelão, que não vai chover. Lá, na Amazônia, você tá sol, meia hora depois, tá caindo um toro, ó. E aí, você tem que ter muito saco de plástico, pra proteger as suas amostras, pra proteger o papel, é tudo a prova d'água, mochila, ai meu Deus, meu celular, câmera fotográfica, e chuva, e molhando, os perrengues são diferentes. Eu imaginei que ia ser, talvez, diferente. Olha, eu sou bióloga também, mas eu nunca trabalhei, assim, com flora, porque as espécies são muito diferentes, encerrado em uma mata fechada, eu fico pensando, gente, são árvores gigantescas de um lado, e aqui, árvore retorcida, mais baixa. Coletar é um desafio, né? Porque aí, você tem um podão com 18 metros, você imagina, tem uma árvore, tem árvore lá na região do Cristalino, com 50 metros de altura. Como é que você vai coletar uma amostra daquela? E como é que você coleta uma amostra daquela? É, aí, assim, quando o podão não é suficiente, a gente procura mateiro da região. É uma região que muitas vezes conhece. Desculpa, ignorância, o podão é aquele cabo com um corte. É um cabo comprido. Com um corte em cima. É. Que você puxa, tipo, isso, imagina. Você corta o galho e aquele galho despenca 18 metros ali, cai lá embaixo, aí você pega a amostra ruim, tem que fazer outro. Mas tem podão de 18 metros? Tem. Nossa, mas ele... É o maior que tem aqui no Brasil. Ele é retrátil, né? Ele é retrátil e perigoso, porque nessa hora de retrair, eu já vi isso acontecer, assim, de cortar, de ter que tirar, ter que dar ponto na mão da pessoa, porque ele vai entrando. Você imagina tubos de ferro e pesado para carregar. É isso que eu imaginei, 18 metros, mesmo sendo retrátil, para ele ter sustentação em 18 metros... É um trombolho, gente. Por isso que eu falo, o Cerrado do Campo Pessoa é tudo baixo, é tudo maravilhoso. Entendeu? Você precisa... Eu não ando com o podão aqui. Eu subo em árvore igual um macaco se precisar. Tem um piquezeiro. Você imagina, uma árvore é fácil de você subir. Agora, como é que você vai subir numa árvore de 50 metros, gente? Tem jeito, não. Você vira macaco. Suicídio, né? Inclusive. Aí você chama algumas pessoas e falou... No caso, vamos imaginar que é um caso que não dá para coletar. Foto, né? Aí você vai lá no Zoom da sua câmera, tira uma foto ali, tira várias fotos. E hoje em dia, com o advento do WhatsApp, eu sou uma pessoa privilegiada com amigos maravilhosos que eu tenho de grupos diferentes dentro da botânica. Então, assim, a gente não faz ideia do que é isso. Você manda para um, você manda para o outro, na mesma hora vem. É rápido. É, e é ótimo. Tem vários especialistas de várias áreas, então... Eu gosto. Essa coisa da velha guarda, de coletar, de trazer para o herbário, é muito legal. Mas, na hora da dinâmica ali, é a máquina fotográfica, é o celular, né? Hoje em dia, os celulares têm uma resolução maravilhosa. Você consegue tirar uma foto super de qualidade. Você pegou aquela amostra, tirou uma foto e com essa foto você consegue depois comparar com o livro, mandar para um especialista. Facilitou bastante, né? Facilitou bastante. E conta para a gente aqui um perrengue de campo que você já passou. Nossa, gente. Todo mundo tem. Eu fico imaginando, você já contou alguns, uns 400. Eu ainda estou com 400 carrapatos numa bolinha que... Ataque de abelha também. Ataque de abelha de 17 também foi bem tempo. Eu caço um fila brasileiro correndo e você correndo o máximo que você consegue correr. Nossa, eu e a Amanda, num campo que a gente fez no começo desse ano... A Amanda é? A Amanda é bióloga, trabalha comigo, meu braço direito, amo, uma pessoa fenomenal. Só de me aturar, gente, ela já merecia um troféu. E a gente fazendo um campo, numa área de uma fazenda aqui em Aúmas, de repente eu vi um cachorro do tamanho de um bezerro, um fila brasileiro, o cachorro veio correndo. E isso porque eu estava fotografando uma sapucaia maravilhosa, toda cor de roda. Parei do carro, ela pediu para parar o carro, ela parou, eu desci e estava lá, fotografando a árvore maravilhosa, de repente... Mas você desceu, pulou a cerca e estava fotografando. Eu estava dentro da fazenda fazendo um estudo. Ah, da própria fazenda. Era tipo cachorro do caseiro, entendeu? Nossa. Mas eu não imaginava que eu ia trombar com um cachorro daquele. Gente, eu não sabia que eu corria tanto. Eu podia ser medalhista olímpico, eu estou desperdiçado. Se eu não fosse botânico, eu ia ser medalhista olímpico. Porque o dia... Aquele dia eu vi que eu sei correr, que eu consegui correr. E vinha o cachorro correndo, correndo, correndo. Nada que eu entrei... Filme de terror. Filme de terror. Eu entrei dentro do carro, o cachorro veio na porta do carro, assim. Mas assim... Que é mais... Perrengue de campo. Nossa, gente. Eu penso... Olha, pior coisa. Me bota na abelha, me bota no carrapato, me bota no calor. No espinho. Mas dividir quarto com gente que você não gosta. Isso assim, uma equipe grande. O seu santo não bateu com aquela pessoa. Você divide quarto. Um quer dormir, o outro quer ver televisão. Você não fuma, o outro fuma. Fumando dentro do quarto. Todas as situações que vocês puderem imaginar. Eu já passei. Já. Terrengue do Lucas é o ser humano, então. Hoje em dia eu sou descolado. Hoje em dia eu pago do meu bolso e fico num quarto sozinho. Mas assim, quando você está começando, né? Você está ali. Você vai virar... Você está começando, né? Você está começando, então você aceita. E o outro... Você tem um pique também. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato. Hoje eu estou chato, velho, ranzinza. Mas naquela época que eu comecei, topava tudo. Topava tudo. Hoje em dia eu acho que era perigoso. Matar o colega de quarto. O maior perrengue do Lucas são os seres humanos. Com certeza. Com certeza. De todos os casos, ele falou que já foi picado por cobra, por não sei o que. Mas por todo o escorpião. Que cobra que foi? Essa cobra foi o seguinte. Meus pais têm um sítio e eu, né? Com essa coisa do paisagismo que eu amo e faço. De sementes. Duzentas bromélia. Um jardim de bromélia. Do lado tem uma cachoeira dentro do sítio. É lindo. Estava lá. Meus pais dentro da cachoeira. Quando eu olhei dentro de uma bromélia gigante. Tinha uma cobra enrolada. Uma cobra cipó. Uma filódrias. Ou férse. Cobra verde. Cipó. Enroladinho. Os herpetólogos de plantão. Ouvino, né? Fala na imediativa. Que que o botânico tinha que mexer com a cobra? Só que o botânico queria tirar uma foto pra mandar pra um aluno meu. Alemão. E eu tava sem celular. Sem câmera. Sem nada. A cobra tava lá enrolada. Eu enfiei a mão dentro da bromélia. Peguei e tal. Quando ela viu que eu peguei. Ela meio que agitou. Eu segurei. E ela mordeu meu antebraço. E ela começou meio que a mastigar meu braço. E eu já tinha sido picado por essas cobras. Vezes. Milhões de vezes. Porque em campo. A vida inteira. Desde criança. Eu pego cobra. Eu pego tudo que passa na frente. E botânico topa muito, né? Com cobra. É impressionante. Muito. Meus amigos. Eu uma vez. A gente fazendo plano de manejo do parque do intendente. O que a gente procura, vocês acham? Eu brincava com o povo de herpeto. Eu falava. Gente. Quem tá pagando isso aqui. Tinha que pagar a par doces pra mim. Porque assim. Eu trombava com três jararacas num dia. Aí eu fotografava tudo. Oito pererecas. Dois sapos. Não sei o que. Eles saíam e não viam nada. Achavam nada. Lucas, pelo amor de Deus. Aonde que você tá andando? Eu falava. Gente, anda comigo. Que a sua estrela brilha. Entendeu? Vocês estão andando no lugar errado. Gente. Perrengue de campo. Faz par. Depois a gente ri. Na hora a gente tá lá. Do perrengue. Depois você olha pra trás. Olha só. Você tem uma história pra contar no podcast. Olha que coisa maravilhosa. É. Mas é isso mesmo. É maravilhoso. Que marca, né? Eu falo que às vezes vira uma marca que tem uma história. Não, mas eu tava contando a cobra, gente. Deixa eu voltar na cobra que eu sou assim. Eu vou lá e volto. A cobra começou a mastigar meu braço. E eu não queria estressar. Não queria machucar a dentição dela. Não ia puxar. Não ia nada. Então eu deixei ela. Mastigar. Take your time. Entendeu? Quando ela soltou, ela mordeu de novo no outro pedaço do antebraço. E também mastigando, abrindo a boca. E a dentição dela, a perigosa, vamos dizer assim, é lá no fundo da boca. Né? Pro público leigo, é tipo o ciso da cobra que é o perigo. Pra entender. Gente, meu braço começou a sangrar. Sangrar, 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 sangrar. Não parava de sangrar. Sangue, 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 sangue. Eu fui na cachoeira, lavei o meu braço. Subi, passei sabão, não sei o que. Sangue, 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 sangue. Começou a inchar, inchar, inchar. Aparecia primeiro uma picada de abelha, um calombo. Dois calombo no lugar da mordida. O braço começou a inchar. Minha mão virou uma luva de boxe. Eu não conseguia dobrar meus dedos. Eu falei, agora eu acho que é a hora de ir pro João XXIII, né? Isso, tipo, foi duas horas da tarde. Às dez e meia da noite eu entrei no João XXIII. Não façam isso, tá, gente? Não esperem tanto. Não façam, vão rápido, gente. Vão rápido. Aconteceu, corre pro hospital, tá? E eu não corri. Aí chego lá sábado. Mas você não conhecia essa espécie? Conhecia. Já tinha sido mordido várias vezes. Mas assim, é uma mordida seca. É igual uma lagartixa te morder, se fazer assim. Não sai o sangue, entendeu? E eu, como deixei, ela teve tempo de inocular o veneno em mim. Gente, deu aquela reação. Meu braço gigante. Aí eu chego no hospital, sábado, dez e meia da noite. Um estudante de medicina. Uma criança vem me atender. Aí o menino olha pra minha cara e fala assim. O que é isso? Eu falei, acidente ao físico, filórdia ao fértil. Cadê a cobra? Tá lá no mato. Mas você não trouxe ela? Não, não trouxe. Então, outra coisa, gente. Foi picado por cobra? Leve a cobra, tá? Outra utilidade pública, porque eu não levei. Então, eu tive que ficar dez horas em observação. Com elevação de membro. Eu lá com o meu braço levantado. Doido pra ir embora. Eu tinha um campo no outro dia. Eu tinha que ir embora pra viajar. Aí eu falei, aonde que eu assino aqui pra ir embora agora? Eu quero ir embora. Eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que... Aí o médico virou pra mim e falou assim. Você sabe o que é gangrena? Eu falei, sei. Você sabia que você pode perder seu membro? Você consegue imaginar o que tá acontecendo? A pressão que tá aí dentro do seu braço? Você sabia que você pode perder seu braço? Eu falei assim, só dez horas que eu fico aqui? Se você quiser, eu mudo pra cá. Falei que eu não sei lá. Mas como é que as coisas mudou, né? Aí eu fiquei lá quieto. Botei meu rabinho entre as pernas, né? Porque eu tava errado do começo ao fim. E depois de dez horas eu fui embora. Aí eu fiquei monitorando meu braço. Fazendo exame de sangue. Ao longo da semana eu chegava no laboratório. As pessoas olhavam pra mim parecendo um alien. Porque depois foi ficando vermelho. Depois do vermelho migrou pro roxo. Roxo. E depois pro preto. Meu braço inteiro ficou preto, gente. Não. Nossa. Filmes de terror. Filmes de terror. E o medo de ficar com uma sequela. Porque eu não conseguia dobrar meus dedos direito. Que isso. Olha. Uma semana assim? Mais de uma semana. Mais de uma semana assim. Foram umas duas semanas assim. Tem um nome técnico lá. Mas você teve que usar alguma medicação? Nada. Não me deram nada. Agora, se eu tivesse chegado cedo. Eles teriam feito o mesmo tratamento pra jararaca. Ah, é? Eu teria tomado soro, gente. E se eu tivesse andado... Não. Olha. Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que foi só a elevação e o feio e o inchaço. Mas assim. Então o botânico vai mexer com cobra, entendeu? Não dá certo. Dá nisso. Deixa a cobra quieta lá. Deixa. Vai lá em cima. Pega a câmera. Tira a foto dentro da bromélia. Deixa a cobra sossegar. Não mexa na cobra e se mexer. Não deixa ela mastigar seu braço. Meu pai depois virou pra mim e falou. Meu filho, pra que vocês se expõem a um risco desse e tal? Um mês depois eu viajei com os alemães. No primeiro dia, no Pantanal, eu peguei cinco cobras. Gente, é mais forte do que eu. A cobra passa na frente. É. Na hora que eu vejo, ela tava segurando. E eu mandando a sua pro meu pai. Meu pai falando. Não, Lucas, você não aprende. Cinco cobras. Eu não conheço um herpetólogo que achou cinco cobras num dia, gente. Mas aparece pro botânico. Não tá procurando cinco cobras. Juliana, você tá morrendo de inveja. Eu fico morrendo de inveja. Porque o máximo que eu encontrei assim no mesmo dia foi tipo umas quatro ainda. Três jararacas num dia. Eu ando com esse povo. Parece que assim, eles têm muita sorte. Todos os meus amigos brasileiros falam. Lucas, você anda com esses alemães. Tudo acontece. Tudo acontece. O ano passado, a gente, no Cristalino, a gente acabou de almoçar. Aquele calor na Amazônia. Todo mundo meio bodando, assim, depois do almoço. Começa a ouvir um barulho. Macaco, passarinho. Aquele alarme, assim. Aquele alvoroço. Quando eu olho, uma arpia segurando o macaco. Prego. E eu com os meus alunos. Gente, tô toda arrepiada aqui agora. Tá? Vocês não podem vir não. Mas meu braço é daqui. Só de eu lembrar. E eu gritando. Ah, fea, fea. Macaco em alemão. E os alunos, assim. Ah, e o rabo do macaco prego pendurado. Teve onça pintada no Pantanal, assim. Tudo acontece com a gente. Tudo acontece. A mastozóloga que veio aqui nunca viu uma onça. É. Escutei o podcast dela. Olha, eu vou te passar depois. Cacau, o nome dela, né? Se ela estiver ouvindo, depois eu vou passar pra ela. O ponto da Transpantaneira que foi. Porque, assim, pegada de onça pra um lado, pro outro. Ela só tem que passar lá. Foi umas seis horas da tarde. Foi incrível. A gente estava... Eram duas sprinters. A gente estava saindo da fazenda que a gente estava. voltando pra Campo Grande, pra vir aqui pra Minas. E eu escuto o motorista... E eu conversando. Um 20 alunos, né? Aquele falatório dentro da van. O motorista, assim. Nossa Senhora, a onça! Gente, quando eu olho. Aquela onça pintada, gorda, linda, maravilhosa. Atravessando, assim, na frente do carro. As duas vans pararam. A gente desceu. Todo mundo viu. Todo mundo fotografou. A onça não acelerou o passo. Ela andou devagarinho, desfilando. Eu, se eu viver 200 anos, eu não vou esquecer aquele dia. Impressionante, né? Imagina. A cacau também deve ter. A cacau, ela é muito azar. Matando a cacau de mim. O Lucas, mas e pra você? Qual que é a importância de desenvolver um trabalho de qualidade nessa área? Principalmente na parte de consultoria, né? Porque nós temos uma tentativa de crescimento sustentável, né? E qual que é a importância de você desenvolver um bom trabalho? Fazer uma boa coleta? Não sei se tem que fazer resgate, né? É responsabilidade mesmo, né? Existem profissionais e profissionais e a gente às vezes refaz trabalhos e na hora que a gente pega o trabalho a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Como é que alguém pode fazer isso? Eu já vi de tudo nesses anos de consultoria e é muito gratificante numa vistoria, numa fiscalização, te convidarem pra ir na fiscalização e você ver que você fez um trabalho bem feito e eu sei receber elogios do órgão ambiental. Eu nunca tive um relatório nosso que voltou, que teve que fazer qualquer modificação, correção. E eu gosto também, assim, eu vejo, eu escuto pessoas, eu graças a Deus nunca aconteceu comigo, de empreendedores picaretas que tem uma espécie problema, entre aspas, e aí assim, nossa, meu Deus, mas isso aí, esse tanto de IP vai dar problema, não sei o que. Eu nunca passei por isso, mas eu já tive relatos de pessoas próximas que tiveram isso, pessoas nunca mais trabalharam pra essas empresas, porque... Pediram pra tirar, né? Pedir, é, pedir pra sumir do relatório, entendeu? Isso eu acho que acontece em outros grupos também, né? Essa, a parte picareta da consultoria, infelizmente acontece, existe, a gente escuta histórias, a gente vê coisas acontecendo, mas isso é muito gratificante. Eu, há pouco tempo, acompanhei dois biólogos da Secretaria do Meio Ambiente de Contagem, um estudo que eu tinha feito lá, e era um censo, as árvores plaqueteadas, e eles conferiram a identificação de cada árvore, e tava tudo, o cara crachá, graças a Deus, tudo lindo, maravilhoso. Ai, que ótimo! É, e elogiaram muito, meu trabalho, muito legal, e eu acho, assim, teria que ter uma fiscalização maior, até, do que existe, porque eu já ouvi histórias, assim, de profissionais que nem foram no campo, gente. Faz um levantamento por cima do Google Earth, pega uma lista de espécies, joga, é inacreditável, A pessoa faz a consultoria do hotel, né? E se não existe um órgão ambiental forte, se não existe um órgão ambiental com condição de fazer uma vistoria, né, com combustível pra pegar o carro pra ir lá vistoriar, esse tipo de coisa passa. Então, assim... Ou se passa. É fundamental, né, o fortalecimento dos órgãos ambientais, e eu desejo de coração, assim, que a indústria da multa cresça cada vez mais, porque isso aí é só assim, infelizmente, eu acho que se você não respeita pelo amor e pelo conhecimento daquilo ali, que você tenha medo de cortar aquela árvore, porque você vai ter que pagar uma multa altíssima... É, criança se educa, né? Adultos tem que ser no bolso. Infelizmente. E que essas multas sejam efetivamente cobradas, né? Porque eu acho assim, a gente vê tudo que aconteceu com a mineração, com essas barragens, não sei o quê, a gente vê multas e vê histórias, valores astronômicos de multa, e na hora de pagar, é outra história, né? Isso aí vai... É, se Mariana, a gente não tem uma solução, Brumadinho, então, até hoje, né? E como o Lucas falou já também, gente, árvore e flora são a base de tudo, né? Não só pela importância dela mesmo, mas porque elas são alimento, são morada, interferem em todas as outras espécies, então, supressão errada de árvore não é só árvore que vai estar morrendo, sumindo. Que vem associado, né? Às vezes tem um tipo de abelha que poliniza especificamente aquela árvore, a árvore tá florida, ou ela vai florir, a espécie tá esperando aquilo ali, o ave, né? Que tá dependendo daquilo ali. O botânico é o alicerce, né? É o alicerce, é. É tudo interligado. Não tem como existir o resto se não existir a parte de vegetação, né? Como é que é interessante, né, que as pessoas colocam, não sei, a minha visão leiga do assunto que é interessante é botânica, se for pra pensar no peso que se dá dentro de artigos, documentários e por aí vai, é muito mais interessante fazer uma onça, né, do que fazer uma área de botânica. Tem documentários, mas eu digo na área popular, porque é na área popular, né? Eu acho que falta um peso pra isso, pra entender também essa necessidade, esse processo. Eu fui saber de, de uma, o que que é uma APP, da minha parte, eu sou da área urbana e, né, sou um menino tecnológico menino da cidade, né? Quando eu comprei o meu primeiro lote, aí eu fui entender o que era APP, o que que era uma situação, o que que eu tinha que fazer, aí que eu fui entender dessa relação, né? E é bem, bem fraco isso, eu acho até nas escolas, se eu não me engano, acho que eu não estudo quase, você não estuda quase nada nessa área, assim, nada, quase nada. Até na faculdade, né, a botânica, ela é vista como uma coisa secundária, tem gente, eu lembro de colegas, ai, que saco, botânica, e eu adorava, eu adorava, adorava, adorava. Os colegas estão aqui também, a Ju já oficializou aqui. Eu já oficializei, eu falava, meu Deus do céu, eu acho lindo, mas, nossa, pra mim... Muita gente, mas assim, como não é, não tem o interesse do aluno, não tem o interesse, aí a própria universidade... Não tem o engajamento da própria universidade, né? Então a coisa não cresce, fica aquela coisa ali. Eu acho assim, tendo o interesse do aluno, corram atrás, procurem o caminho das pedras, não fiquem esperando cair do céu, porque não vai cair, procurem crescer, procurem livro, lê, artigo... Procurem o Lucas. É isso que eu ia perguntar. Então é isso, gente, pode me procurar. Mas um dos dois professores que eu mais lembro da faculdade eram os nossos de botânica, sabia? Ari e Fatinha. Ari e Fatinha, eram professores apaixonados por botânicas e faziam a gente se apaixonar também. Eu gostava. Você falou que dá aula, é na área também? Eu tenho títulos de docência especial da Universidade de Tübingen, eu estou substituindo um professor botânico que vinha pra essa excursão, e eu acompanho eles, na verdade, há 10 anos e há 2 anos, esse ano e o ano passado, eu já estava com esse título de docente substituindo um professor que não vem mais, ele se aposentou e o perfil do aluno é muito diferente do nosso aluno de Biologia. São alunos de Biologia e Geoecologia que vêm todo ano. São da graduação, né? São da graduação, muito interessados. Eu estou falando, a pessoa nem pisca, está ali anotando tudo, tirando foto e querendo saber. A gente, com toda essa riqueza, muitas vezes a gente perde oportunidades, a gente passa a graduação, a saída de campo muitas vezes é farra, é oportunidade para beber, para fumar um cigarro, estranho. O casalzinho de namorado ir para trás do, né? Para dar um perdido. É, gente, é, mas é, a verdade é essa. Foi engraçado. Não, eu lembro, eu passei por isso. Eu passei por isso, eu lembro, né? Das coisas que aconteciam. E esse tipo de coisa com eles não acontece, o perfil é muito diferente. Então, assim, eu tenho amigos, pessoas que me conhecem, nossa, Lucas, você tinha que dar aula aqui, você tem um perfil. E esse professor que aposentou, ele falava que eu consigo... Você deu o perfil de matar os alunos dele, né? De matar. É, o professor que aposentou falava que eu tinha o dom de encantar os alunos, de apresentar as coisas de uma maneira que eles ficavam encantados e ele não tinha esse dom, ele não conseguia dominar a atenção dos alunos. Mas eu fico pensando, é muito diferente o perfil. Eu fico, assim, contando os minutos para chegar a hora deles chegarem, é sempre no começo do ano. O roteiro é um roteiro muito legal, que eu gosto muito de fazer. Mas eu penso o seguinte, a mesma situação com o aluno, com a minha turma... Com a minha turma, não estou falando... Na turma que você formou, né? Na turma que eu formei. Eu, como professor, eu não ia dar conta de fazer mais do que um ano. Entendeu? Eu estou há 10 anos com eles, porque é muito gratificante. É outro perfil mesmo. É outro perfil, é outra cabeça. Você chega dentro de uma RPPN, na Serra do Cipó, de uma amiga minha, eu levei eles lá uma vez e tem uma trilha. Eu falei, não pode pisar para fora, porque aqui é tudo. Essas eriolcaulas são todas endêmicas. Isso aqui, aquelas plantinhas pequenininhas, canela de ema, não sei o quê. Não pisa, não pisa. Você falou, está falado. Entendeu? O que pode, pode. O que não pode, pode. Regra. A gente, infelizmente, a gente é muito sem educação, né? O jeitinho brasileiro. Nossa, mas eu quero ir ali fotografar aquele passarinho. E eu vou e vai pisando por cima de tudo para fotografar o passarinho. Infelizmente, a gente tem muito a evoluir. E eu acho assim, de novo, aquela história, né? Educação é a base. Se você é uma criança bem educada, se você teve acesso à educação, você vai entender que tem regra e vamos obedecer a regra. Não posso pisar fora da trilha. Eu não vou pisar fora da trilha. Pegando o gancho aí nessa argumentação sua, qual que é a visão futura que você vê em relação à profissão? Nossa. Pode ficar à vontade. Está foda, né? Está chato demais. A gente liga a televisão, abre o jornal, pega uma revista, assim, é uma porrada por dia. A gente, nós, biólogos, a classe dos biólogos, a profissão do biólogo, principalmente, a gente está tomando uma porrada na cara por dia. É tudo o que está acontecendo. Para mim, era esperado. Está pior do que eu imaginei. Mas é difícil ver luz no fim do túnel. Então, assim, eu acho que é uma coisa de resistência mesmo. Só da gente trabalhar com o que a gente trabalha, a gente já está fazendo oposição. Já é uma forma de oposição. E a gente tem, mais do que nunca, agarrar isso com unhas e dentes. E produção científica, escrever artigo e produzir ciência, sabe? É um tapa na cara. Eu sinto que é um tapa na cara. Cada artigo que eu faço, cada publicação científica que eu faço, é como se eu estivesse dando um tapa na cara de quem que eu estou querendo dar, que eu não preciso falar o nome que você sabe. Mas, Lucas, eu vou até dar uma lenta. Não só também escrever, mas também tentar fazer uma forma da ciência ser divulgada, porque a ciência está sendo marginalizada. E a gente precisa ajudar um pouco só para o adentro, mas continue. Essa coisa do desmatamento da Amazônia, negar isso aí. Esse ano, por exemplo... Negar estudos científicos de anos respeitados pelo mundo inteiro. Negar a imagem de satélite, enfim. Negar não, negar a imagem de satélite é surreal, né, gente? A gente está aqui no Sudeste, a gente está aqui no Sudeste, a gente sabe a realidade do nosso país e a proporção continental desse país. E foi estarrecedor para mim, por exemplo, de alta floresta no norte do Mato Grosso, quase divisa com Pará, 26 horas de ônibus até o sul do Mato Grosso do Sul. Gente, você sai de alta floresta, começa soja dos dois lados da estrada, até onde a sua vista alcança, até chegar lá embaixo. Então, assim, é um mundo de soja. E a gente, né, eu tinha uma imagem de floresta. Você está ali na região do Cristalino, mata primária, árvore de 50 metros, arpia... Você tem uma gotinha no oceano, né? É uma ilha. É uma ilha. Aí você vai olhar pelo Google Earth aquilo ali, você saiu daquilo ali, daquela realidade maravilhosa que você está. Para um lado, para cima é soja, para baixo é soja. É muito triste. Então, eu acho assim, não é para desanimar ninguém. Eu acho que a gente, né, o biólogo é um profissional apaixonado pela profissão e pelo que faz. Agarrem com unhas e dentes, não desistam, mantenham, segurem a peteca, porque eu vejo muita gente também abandonando a área e fazendo outras coisas. Eu tenho vários colegas de faculdade que acabaram abandonando a biologia por não ter essa persistência, por não conseguir enxergar a luz no fim do túnel. E eu tento incentivar. Eu falo, gente, segura, tem momento ruim, tem momento... Tudo passa, tudo passa. Isso aí, esse pesadelo que a gente está vivendo, tem data e hora para acabar. A gente sabe que isso não é para sempre, né? Eu espero que a gente consiga limpar a lambança depois, né? É, porque algumas coisas vão ser irreversíveis. Irreversíveis. Acho que por ser tão difícil o momento, que é tão importante a profissão do biólogo. E a cada ano que passa, aquela data que eles falam, né? Que a gente chegou na data que o mundo... Você precisa de mais dois mundos. Eu esqueci como que chama isso. Agora é em... Um foco zero. É, um foco zero. Isso mesmo. A cada ano, ele se torna... Ele chega mais cedo. Que todas as matérias-primas, todos os sistemas renováveis do mundo acabam cada dia um ano mais cedo. Gente, isso é muito preocupante. É. E eu falo que o nosso papel é mostrar sempre que não existe exploração sem conservação. O Lucas falou uma coisa durante o podcast inteiro. Eu acho que a gente tem que sempre focar nisso, que é a educação, a básica. Porque se tem alguém que pode salvar isso tudo, é geração nova. Se você não tem educação básica, educação é a base de tudo, que ali você começa. E uma coisa que eu vejo muito, a academia tem que acordar para isso. Eu chamo isso no podcast, em vários podcasts que a academia tem que acordar. É de tentar mostrar... A academia, ela fica muito numa bolha. A academia brasileira, principalmente, vive numa bolha muito dali do paper que eu sou. Fiz o melhor paper que você. Um disputando. Às vezes uma disputa de ego. Às vezes uma coisa muito... A revista da minha revista é maior do que a revista que você publicou. Isso. E às vezes perde a importância, e por isso que perde a importância com... Perde um vínculo com a população. E aí quando chega nesse nível que nós estamos hoje, quem que vai ser mais creditado? A academia ou a televisão? Ou a igreja, gente? A igreja? Não, a terra plana. Olha, essa coisa da educação que eu estou falando. A cada ano, mais alunos meus vêm veganos. Eu não conheço aqui... Eu conheço um ou outro, pessoas assim, da nossa idade, da nossa faixa etária, poucas pessoas que são veganos ou que têm uma noção que esses alunos que vêm da Alemanha, que está tudo destruído já, né? Que têm uma noção de mundo. Eles têm, eles viajam muito, eles têm oportunidade de conhecer outros lugares e vêm com essa bagagem. O que que acontece? Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, esse ano com eles, a gente perto do hotel, a gente foi num supermercado e aquele mundo de plástico, aquele tanto de sacola de plástica no começo do ano do Rio, agora acho que parece que até mudou, tem uma lei lá sobre a coisa da sacola de plástico. E eu fui no supermercado com eles, porque a gente, no dia seguinte, a gente ia pro Mico Leão Dourado e eu falei, comprem coisa pra passar o dia, garrafa d'água, um biscoito, uma coisa assim. Quando eu olhei, tava menina saindo, carregando maçã, cenoura, garrafa d'água debaixo do braço, assim, mas assim, se recusando a pegar a sacola. Nem a caixa de papelão queria, carregando assim, porque não tinha uma sacola de tecido. E enquanto isso, a gente vê aqui, às vezes, senhorinha colocando duas, três sacolas uma dentro da outra e o plástico, essa questão do plástico e do lixo e de, sabe? É a base, né? É a educação. Se uma criança, ela vê, e exemplo dos pais também, se uma criança vê o pai e a mãe carregando na caixa de papelão pra não pegar a sacola de plástico, essa criança já vai crescer tendo uma imagem do plástico diferente do que a gente teve, que a gente cresceu na era do plástico, né? Vamos pegar sacola, sacola é legal, você não sabe nem o que você vai fazer com aquela merda daquela sacola, mas você vai pegando sacola. Então, assim, é muito diferente. Gente, é gritante a educação deles, meninos de vinte e poucos anos, tem essa coisa do veganismo, muitos veganos, consumo de carne, presta atenção na embalagem, deixa de comprar um produto porque a embalagem é totalmente fora da realidade e, assim, eu passando vergonha como brasileiro, né? Você vai no supermercado, um potinho de plástico com pedacinhos de banana picada dentro, de abacaxi picado, manga picada dentro da embalagem. Gente, a casca da fruta já é a embalagem. Duas fatias de mortadela, a embalagem custou mais caro que a Fadu, que é o produto que tá ali dentro. Isopor e plástico com duas fatias de mortadela, é inacreditável. Então, eu acho assim, a gente tem que começar a se policiar em relação a isso também, pra gente passar exemplo pros filhos, pros sobrinhos, pras crianças que estão em volta e tentar melhorar. Vamos que vamos, né? Seguindo um dia de cada vez, um passo de cada vez, que seja pra frente o passo. Que seja pra frente. É, e eu falo que ainda bem que, assim, luz existe porque a gente vê que tem pessoas que estão preocupadas com isso e que a gente conhece pessoas que são engajadas. Então, que a gente consiga multiplicar essas ações, pra que a gente consiga ver luz no fim do túnel, né? Com certeza, é. Lucas, queria te agradecer muito pelo papo. Infelizmente, a gente tem tempo e já extrapolou bastante tempo, senão a gente ficava aqui até... Fazia três programas. Gente, adorei, adorei ter vindo, obrigado vocês pelo convite, foi ótimo, não doeu, eu fiquei assim com frio na barriga, falei, ai meu Deus do céu, será que eu vou falar muito palavrão? Espero não ter falado, na hora que eu vou ouvir, que eu vou saber quantas palavrões eu falei, né? Gente, você foi tão sutil que você falou até cigarra estranha. Cigarra estranha. Cigarra estranha. Cigarra estranha. Saiu, cigarra estranha. É, até no final, no final, você falou um pouco mais, mas eu entendo, eu também teria falado. Obrigada, viu, Lucas, e seu professor lá tem razão, você encanta quando você fala. Obrigado, obrigado. É, não, maravilhoso, é cada vez mais, eu fico mais entusiasmada com as pessoas que são convidadas e você trouxe mais uma sementinha maravilhosa aqui pra poder brotar e que a gente consiga passar isso pra frente. Eu espero que esses ouvintes aí, quem estiver no terceiro ano pensando em ser biólogo, em ser botânico, seja, gente, vai, bota a cara no sol, no carrapato, vocês vão ser muito felizes, vocês vão colher os frutos disso. Obrigado, Ju, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado, Cecília. Obrigada. E agradeço pra você também, ouvinte, que veio até aqui, por esse papo super legal com o Lucas Assis, eu espero que tenha esclarecido muita coisa pra vocês, como que é essa área, ainda tô meio, né, com os carrapatos. E gostaria também de convidá-los a conhecer um pouco sobre o novo site do Bionote, na verdade é o novo site, a nova marca, a nova identidade, ficou bem legal, até os novos conceitos, ter artigos, episódios, agora tem uma diferença bem grande lá no site, você consegue ter categoria, área de biotecnologia, licenciamento, biologia, conservação, empreendedorismo, enfim, agora você consegue definir ali, trocar entre as áreas e saber um pouco dos conteúdos que a gente consegue oferecer pra vocês. Então acessa lá, bionote.com.br, pra vocês conhecerem um pouco mais. E lembrando também que o Bionote é um podcast da Log Nature. A Log é uma empresa especializada na área de venda de equipamento pra parte ambiental, né, em geral, eu acho que a Cecília aqui e a Ju, que são da parte de P&D, tem muito a dizer sobre equipamentos que estão vindo aí novos também, né, que pode, pela vista, só crescendo, você entrar no site da Log Nature lá, você vê que tem só equipamentos maiores, tem os novos equipamentos também que estão chegando aí, novas câmeras e também tem a parte da BNature, que é um lifestyle bem legal, inclusive eu acabei de ter acesso aqui a um produto que vai ser novo, tá chegando? Novo no site, isso, que a gente ainda vai colocar no site, que ainda não tá disponível. É, eu vi aqui e tá lindo, né, é um produto muito bonito, então acessem lá o blognature.com.br pra vocês verem um pouco mais sobre os produtos, tem muito produto legal, muita coisa pro campo, então, área de pesquisa, área de resgate, área de botânica. Estamos ampliando o nosso catálogo de botânica, vai ficar muito bom. Tem muita coisa aqui, então durante esse tempo, e mande sugestões também, produtos que não tem, que vocês precisem, bora de mandar também lá pro vendas.com.br. E também convido vocês pra acessar um pouco as redes sociais, porque as redes sociais da Log tem muita informação também, tá muito legal, bem elogiando aqui, cada dia que eu vejo tem bem melhor, e estão sempre evoluindo, que é no Instagram o Log Underline Nature, também acesse também o LinkedIn, que é o Log Nature, e também o Facebook, que é Log Materiais. E antes de finalizar, eu gostaria só de dar os parabéns aqui, de títulos com as pessoas, que agradecimento pela nova marca, pelos novos projetos. Pela nova cara, né? Queria agradecer primeiro ao Daniel Marques, né? Daniel que fez a marca lá, tem quase um ano já que a marca foi feita, a gente, na correria, assim, é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente pôs um carinho, né, pra chegar e ter uma qualidade, Daniel. Isso. A Isabela Pinho também, que fez todo o layout, que ficou bem legal também. A diagramação do site toda. A diagramação. O Pedro Torres, que é o designer que faz parte aí de tudo, ele faz as artes, as capas do Bionote, ele faz também, ele fez todas as artes do site também. As postagens do Instagram. As postagens do Instagram da Log e do Bionote, então é bem legal, parabéns. E o Davi Rodrigues também, que fez toda a parte de tecnologia também, bem legal, bem feito, bem organizado. E também a equipe da Log Nature, né? A Cecília também, que participa também desse processo. A Ju também, a Ana, a Ellen, a... A Luísa. A Luísa e todo mundo da Log Nature em geral, porque tem muita gente aí envolvida pra gerar esse conteúdo pra vocês. É, e nosso lembra é sempre assim, né? Juntos somos mais, então ninguém faz nada sozinho. É isso aí. Então, conto com vocês, esse mês a gente teve dois episódios, foi um bônus, né? Nós tivemos dia 1º e agora na última quinta-feira do mês, mas voltamos agora em setembro na última quinta-feira do mês, beleza? Então, conto com vocês até lá. Bye, bye. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. E aí